E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leandro e mais um vídeo pra vocês. Galera, vamos começar aqui uma gameplay no Warface, joguinho novo aqui que a gente tá caminhando né, pra ser um bom guerreiro. Estamos com a participação do Luiz Paulo, dá um salve aí Luiz Paulo. Vamos morrer bastante aqui e dar uns tiros no pessoal, tentar matar né. Pô, isso aqui daí é profissão, você tá ligado né? É profissão? É, tem gente que ganha dinheiro pra jogar esses campeonatos nesse negócio aí cara. Esse jogo aqui sendo melhor tem campeonato também. Vixe, esse mapa é da hora. Nós estamos no mesmo time hein. Nossa, que porra! Que foi? Eu esqueci que você aperta a granada. Você morreu sozinho cara. Agora que eu vi aqui, você mesmo se matou? Ai cara, galera, são dois Nume aqui tentando jogar um FPS. Acabou de acontecer aqui, o cara deitou no chão e me atirou no peito. Meu Deus do céu! No peito! Morri! Raio de mina! Você que morreu com essa bomba aí? É. Ó, tem um carinha atrás aí ó. Ah, filho da mãe! Ah, filho da mãe! Caramba, ele matou dois dois velho. Você viu só? São dois Nube. Matei ele também. Ah! Vou morrer! Ah! Vou morrer! Ah! Aquele headset lá saiu por quanto, Luiz? Ui! Granada! Luiz? Aquele headset que você comprou saiu por quanto? 89. Quanto? 89. 89? É. Tá falando um elogio do microfone aí, tá saindo baixo o áudio. Ah! Filho da mãe! Matou na Python! Essa Python, Luiz, se você tiver a oportunidade de pegar, é pistola. Ela é uma arma muito boa, mas ela mata muito rápido, velho. O cara não vê do nada, velho. Pia, mano. Ah! Filho da mãe! Mano, não sei se é porque meu perfil é baixo ainda. Para você trocar de arma até menos para carregar uma mundo e demora demais, cara. É o cara do... É o tempo do cara de matar, mano. É. Ado... John Cena? Você costuma ter tempo de jogar no domingo, Luiz? Luiz? Você costuma ter tempo pra jogar no domingo? Aham Quero montar uma equipe pra jogar no domingo, à tarde Esse John Cena aí é mó fiado Ele já matou acho que tudo você Nossa cara, eu to muito ruim de mim Leandro Oi Leandro Fala Morri 12 vezes e matei Eu não to muito ruim de você não Morri 2 vezes e matei 6 Estamos aqui pessoal com um show de noob Como morrer no Warface Galerinha eu to com essa voz de traveco rouca aqui Eu peguei uma gripe lascada essa semana To que nem o Mateus do player lost O menino pegou uma gripe que lascou com a garganta dele Hahahaha Ô Leandro, vamos agir aí mano Você sabia que você apertou no F4 e F3 e F4 de novo? Nossa, morri na faca véi John Cena Ah mano, esse cara é muito difícil Ele tem aquelas efeitos de fala sabe? De comando De comando Ah mano, esse aqui é um clima Ó, John Cena Escreve Vamos matar ele 3 em seguida agora Será? Ah Ah, granada filha da mãe Morri 16 velho 16 vezes Os caras estão jogando de submetralhadora Ele é mais leve, mais fácil de controlar eu acho que não explodiu eu tirando a mina aqui de longe a minha não explodir a cheguei perto é uma das nossas morreu o atiro 20 vezes no de osina ele não morre é que a arma tem recuo 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 como tu fala você que puxar o mouse pra baixo ela vai subindo entendeu tem a hora que você não pode ficar segurando no gatilho tem que ficar dando os toquinhos que ela não sobe tanto cara o nosso time tá perdendo velho também com muito é só de 98 só a minha arma ela espalha o tiro mas o tiro não é certo eu não tenho mira aqui ainda o oi cansado de morrer tá cansado então vamos matar pô o nossa o cara me deu um tiro na cabeça certeiro ele só deu um tiro nossa morre chupa bola chupa bola ai a minha meta aqui é o rs o o o o o o b Mano, eu morri vinte e três vezes, e você vinte e duas, matou seis. Vai com mais cautela Luiz, não vai se jogando na frente não. A estratégia é chum, se eu fosse militar eu ia enrolar. A minha esposa fala que ela não queria que eu fosse fuzileiro não, porque eu ia me matar. Eu saio correndo na frente dos caras e saio atirando. Fuzileiro, eu faço isso pra me enrolar. Nossa! Nossa, que cagada que eu fiz agora! O que você não faz, eu não sei. Pô mano, aqui é atirador de elite, eu tenho que ficar de camper. Ah é? Então tá né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Nossa mano, eu morri de granada velho. Ah moleque, eu vou matar tudo que eu fiz aqui agora, vamos voltar como um sniper agora? Mudando um de classe, mudando um de classe. Agora eu vou me sniper. Nossa, o cara me matou de faca. Ah, já, já acabou. Já. Perdemos feio. Só morri de três. Perdemos feio. Clica aí no mapa do meio. Street Wars. Ah, esse aqui é da hora. Ó, das quarenta e cinco mortes que fez, quarenta e duas foi só comida. Caramba, você matou onze e morreu do quarenta e seis. Rui demais, não? Mano, deixa eu comprar o... 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 o coisinha aqui do mousepad aqui. Tá bom. Você não usa não? Tá sem? Não, não tem. Ixi, então não sei ruim pra caramba. O meu aqui é pequenininho. Eu montei a mesa aqui, mas ficou pequeno. Tem que montar. Ó, minha meta agora é matar dez. Morrer, quinze. Vou jogar como engenheiro. Vamos ver o que que dá. Engenheiro? Engenheiro. Sniper eu não vou tentar não, porque eu sou horrível, cara. Ah, eu vou tentar aqui. Os caras são muito rápidos. Eu sou muito lerdo pra... Ué, não vai viciar não? Ah, não chegou. Apareciar... Aguardando o servidor. Nossa, tá ruim assim? Três, dois, um... Feliz Ano Novo! Ah, não. Estou viajando. Nossa, que bosta. Olha só. Olha só. A gente é o Blackwood? Não pode ser Blackwood. É, Blackwood. O símbolo não tinha que ser preto? Já que a gente é Black. Então. Nem tudo é o que parece. Ou o que descreve ser. Ó, vamos fazer assim ó. Vou catar esse ônibus. Vou sair dirigindo. Vocês colocam as armas lá no... Coisa matando todo mundo. Ah, tá. Resident Evil agora? É. Jogo, né? Eu finalizei esse... Foi... Domingo finalizei o Resident Evil. O seis. É legal. Tá bom. Vocês fizeram os jogos mó rapidão. Você falou que foi domingo que baixou de manhã? Não, pois. Esse Resident Evil tem... Faz um tempinho já que baixaram no controller. Então vamos lançar um desafio pra você então. Fala. Elimine a equipe inimiga. Vamos ver se você consegue... Virar Final Fantasy. Ah, Final Fantasy é um joguinho que... Não é minha praia, sabe? Vamos ver o desafio que foi. Vamos ver o desafio que podia ser. Será que eu este... Em... Ah, velho. Morri. Tem nada. Fica deitado aí, Leiso. Não fica de pé não que você vai tomando tiro. Oxe, meu, modra. Agora dá um leg. Nossa, estou morrendo adoidado aqui Vamos ter que mudar a estratégia Puxa Meu negócio é sniper camper Os caras estão vindo por trás Vieram dois Nossa, mano O cara restaurou meu colete Colete não é minha vida Eu pisei na mina e morri Filho da mãe, velho Ah, deu lag Nossa, eu nasci em cima da casa Nossa, você falou igualzinho Eu venho a do Acelera Jesus Acelera, acelera, acelera Eu venho a do Acelera, acelera, acelera Ah, caramba Aprela Que, mano Que, mano Que, mano Que, coisa Vai que agora não é que a bomba Nossa, está dando um lag lascado aqui na minha internet Ah, tem doido aqui Puta, mano Nossa, que cagão Caramba, mano Sou muito noob, isso é louco Vai Vai Nossa, eu passei umas três vezes na cabeça do cara e não matou, mano Oh, bicho ruim Tem dois lá em cima Atrás da garagem aqui Tem um sniper trouxa aqui Ah, caramba A luz A luz é forte Ah, velho, apertei pra deslizar e não foi Saco Nossa, que volta que eu dei Tá louco Na jaca Nossa Como é que tá as coisas por ele? Ah, tô de campo Ah, por isso tu ficou quieto Eita, que eu tô zica Nossa, mano Ah, velho, que mentira Já faz uns cinco minutos que eu não morro, tá bom Arma ruim Arma ruim Olha, o cara entrou na minha frente e não acertou a cabeça dele Não, velho, que vem Ah, velho, que vem O que é isso? Ah, não acredito. Eu não vou morrer. Ah, granada. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Da hora as provocações que dá pra fazer aqui com a fala, da hora. O quê? As provocações que dá pra fazer com a fala... Tipo, se apertar F4 duas vezes, ele te faz uma provocação. Ih, acabou. Ih, perdemos. Caramba. Morri 14, batei 17. Mas a minha meta eu cumpri, hein. Ela ficou de campo até eu. Galera, esse foi aqui mais um vídeo do canal Hotpower. Se vocês gostarem, dá aquele joinha maroto. Comentem no vídeo aí o que vocês acharam. E futuramente vamos montar uma equipe aí pra jogar. Beleza? Galera, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Um abraço aí pessoal! Falou! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma